A terceira e última parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA dois mil e dezoito, vence a partir desta quinta-feira, ou seja, hoje quinze de março. Vamos ouvir a reportagem. A terceira e última parcela do IPVA imposto sobre a propriedade de veículos automotores deste ano vai vencer nessa quinta-feira, começando com as placas de finais um e dois. A escala de pagamento segue até a próxima quarta-feira, sempre com dois finais de placas por dia. Os proprietários devem ficar atentos também à proximidade do vencimento do licenciamento anual, no valor de R$ 92,66, que acontece no dia 2 de abril. Assim como as parcelas anteriores, o pagamento pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês do Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e Cicobi. Vale lembrar que para efetuar o pagamento é necessário informar o número do renavão do veículo. Porém, quem preferir pode emitir a guia do IPVA no site fazenda.mg.gov.br ou nas unidades de atendimento integrado, UAI. Os contribuintes que não pagaram o imposto dentro do prazo vai ter que arcar com multas de 0,3% ao dia e de 20% após o trigésimo dia. Os juros são calculados sobre o valor do imposto ou das parcelas com acréscimos da multa. Até o dia 28 de fevereiro, foi arrecadado mais de 3 bilhões de reais, o que representa 59% do total do imposto lançado. Gabriela Junqueira, para a agência Amirtes de Notícias. Muito bem, e do valor arrecadado com o IPVA, 40% vão para o Caixa Único do Governo do Estado. Os outros 40% são repassados aos municípios de licenciamento dos veículos e os outros 20% são destinados para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb.